Olá, meus amigos. Estamos aqui hoje no Comando Geral em Belém do Pará, na companhia da Comandante Dolores, na companhia dos nossos companheiros vereadores. Viemos aqui para tratar da segurança pública do nosso município, que hoje estamos sofrendo com assaltos, tráfico de droga, coisas que vêm tirando a nossa paz, tirando o nosso sossego. E eu estou aqui, enquanto gestora do município, que já vem dando todo o apoio para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, com combustível, com alimentação, com funcionários cedidos, tudo o que está a nosso alcance, até mesmo o que não compete a nós, a gente vem fazendo. E hoje estamos aqui buscando mais ajuda, buscando solução para o problema que viemos enfrentando. E graças a Deus a gente sai daqui hoje com notícias positivas, será montada toda uma estratégia para nos ajudar em Ipichuna, saio daqui hoje satisfeita com todo o atendimento, com todo o apoio que o Comandante Geral da Polícia Militar nos disponibilizou. Estamos aqui recebendo a prefeita Catiane Cunha e uma comissão de vereadores, nos passando toda a questão da segurança pública no município, e nós já designamos aqui, nos comprometemos a intensificar as operações no município de Ipichuna para trazer tranquilidade a toda a população. O reforço será de Paragominas, nós vamos estar, a partir desse final de semana, intensificando as ações para trazer segurança, prender quem tem que ser preso em Ipichuna e garantir a segurança pública para todo o cidadão de Ipichuna. E como eu disse, eu estou aqui enquanto gestora, mas também enquanto cidadã impichunense, mãe, e que se preocupa com o bem-estar do meu filho e também de todos os filhos do povo de Ipichuna, mas também enquanto cidadã, como morador impichunense, que também hoje tem medo de sair às ruas, tem medo do que pode acontecer com cada um de nós. Mas eu creio em Deus que brevemente tudo será solucionado e voltaremos a ter a paz que um dia nós tivemos e que tanto sonhamos. Que Deus nos abençoe sempre, meus amigos.